O Hospital de Amor, referência no tratamento de câncer, está parcialmente fechado por causa do afastamento de funcionários por ordem da justiça. Que situação delicada. As sessões de químio e radioterapia foram suspensas e pacientes e familiares protestaram nas redes sociais. Portões fechados, pavilhões vazios. Essa é a situação do Hospital de Amor de Barretos, no interior de São Paulo. Por ele, passam cerca de 2 mil pacientes com câncer por dia. Infelizmente, nós fomos surpreendidos por um aliminar judicial que impactou no afastamento de 400 funcionários do Hospital de Amor de Barretos e de 105 funcionários da Santa Casa de Barretos. Com isso, houve um impacto muito grande, principalmente no Hospital de Amor de Barretos, impedindo que pudéssemos manter um atendimento de segurança e qualidade. Com isso, nós optamos por interromper o atendimento ambulatorial. O hospital também suspendeu sessões de quimioterapia, radioterapia, exames de ressonância magnética, tomografia e ultrassonografia. As restrições são consequência de uma aliminar da Justiça do Trabalho. A decisão determinou de imediato o afastamento dos trabalhadores em situação de risco de contaminação pelo novo coronavírus, sem prejuízo do salário. E o fornecimento constante de equipamentos de proteção individual, sob pena de multa de até R$ 90 mil por dia. O hospital só não paralisou os atendimentos a crianças e a pacientes que já estavam internados, cerca de 80. O departamento jurídico do hospital prepara um recurso para tentar reverter, eliminar e normalizar as atividades o quanto antes. Pacientes que dependem do hospital protestaram contra a suspensão dos atendimentos. Com certeza não é necessário, por conta de toda a estrutura que foi montada. O Hospital de Amor, mantido por uma fundação, estima ainda a queda de R$ 11 milhões por mês na arrecadação, com adiamento de leilões e shows. O Sindicato dos Empregados em Serviços de Saúde, autor da ação, defende as restrições. E já conseguiu outras 12 decisões favoráveis na Justiça para outros hospitais. Se nós não protegermos aquele que vai tratar do paciente, amanhã o próprio paciente vai estar em risco.